O inimigo é atingido O inimigo é atingido O inimigo é atingido Pra variar Nossa senhora Tem dois aqui Tem mais um ali Na direita Tem mais um ali Costas Costas Deve ter dois aí Deve ter dois aí Um respawn e um avançado Não sei aonde Só tem um telando, Esmin Ah, vou mais Deve estar respawn, Esmin Ou então na esquerinha do bombe É lá em cima Boa! Boa, caralho Boa! Começa, moleque Planta essa porra Eu amareci ou saiu? Ah, não é Vai respawn, vai respawn, Esmin Sem shift Recarrega essa porra Vai no morrinho aí, rapidão Pela, parei de respawn rápido Aí tá vindo a B, tá vindo a B Ah, ah, ah Vindo a B, mano Meu Deus, mano Mano, eu sabia que era da A O teu telê errado, velho Obrigada.